Presença-me o Papa e o Encontro Rosalvencira marca a história do Timor-Leste. O Papa e o Encontro Rosalvencira marca o Encontro Rosalvencira marca a história do Timor-Leste. O Papa e o Encontro Rosalvencira marca o Encontro Rosalvencira marca o Encontro Rosalvencira marca a história do Timor-Leste. O Papa e o Encontro Rosalvencira marca a história do Timor-Leste. Presidente da Comissão de Juventude Católica Timor-Leste, Padre Francisco Indra do Nascimento, considera mensagem do Papa Francisco Nian, saia nessa referência para a Imahoto Nian Mouris. O Papa Nian, mensagem, ilumina-te-te-bês, e tem Nianos, pelo menos, e a Mouris é na Roma, e a Mouris é a paz, e a Mouris é o amigo belo. Prata e Mouris é o nosso Adriano e o nosso Every start. O Papa aprender até sempre e posso ativere, com o Paz, com o Salah, e aí tem já coisas como Ideares. A Qualquer o país planeta, o Papa estaria com a Vergleich pra você, assim o projeto que é mais fácil, onde isso é impossível. A gente não precisa para nós, só que a gente precisa para o Brasil. A gente precisa fazer uma coisa, e a gente tem que poder fazer isso. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. continua a reina e a estrada Ninin, ou de área direita, não é também São José Papa. O Papa Francisco, na delegação, continua a viajar para Singapura, não é a nesta nação Icos, o que se viaja em Papanian, e a Ásia, no Oceânia, já foi o Papa Visita a Indonésia, Papua Nova Guiné, no Timor-Leste. Eu fiz em Nibabu, Dilma Suzete, Jemen.